Olá! Se você chegou nesse vídeo é porque está procurando informações sobre como acabar com pelos encravados. Então fique conosco, pois hoje eu vou te dar algumas dicas. Pelos encravados são aqueles que tiveram dificuldade para romper a pele durante o crescimento e por isso acabam provocando dor, vermelhidão, inchaço e até inflamações com pus. Eles podem aparecer devido ao uso de lâminas ou quando os pelos são removidos sem obedecer o sentido do crescimento. Então, a primeira sugestão é cuidar bem da sua pele. Mantenha bem hidratada e higienizada. As áreas mais comuns para o aparecimento de pelos encravados são axilas, barba, virilha e pernas. Por isso é importante evitar atritos nessas regiões. Procure também lavar a área com água morna e sabonete neutro, pois isso vai ajudar a dilatar os poros e aliviar as dores. Não faça esfoliações nem use receitas caseiras sobre a pele que já está sensível, pois isso pode implicar o quadro de infecção. Entre os tratamentos que são recomendados por esses casos estão cremes e dermocosméticos, como o Tenskin, uma loção aprovada pela Anvisa e reconhecida no mercado, pois já apresenta resultados nas primeiras semanas de uso. O produto trata de lesões provocadas e ainda ajuda no clareamento dessa região. Quer conhecer mais? Então acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos. Até o próximo vídeo aqui no canal Ciência da Pele.